Olá pessoal, tudo bem? O quanto é gratificante estar aqui para abordar mais um tema que fala sobre masculinidade, poder e autoconfiança. Te garanto que vai fazer uma diferença em sua vida e a melhor parte é na vida das pessoas que você mais ama. E você que não conhece nosso canal, se inscreve. Quem sempre está me acompanhando por aqui, aproveita, compartilha e se inscreve também. Deixe o like, ative o sininho, faça com que este conteúdo chegue para mais pessoas, afinal, ajudar só faz bem. Vejamos como construir nossa masculinidade fazendo coisas simples como as que vou te mostrar agora. Vamos lá? Adiar a gratificação. Olha ao seu redor, o que você vê? Um mundo viciado em gratificação instantânea. O fraco sucumbirá. Ele quer a recompensa agora, sem trabalhar para isso. O homem que segue o caminho difícil acumulará um retorno inestimável em sua disciplina. Integridade. Sua palavra é seu vínculo. O prêmio final para o homem é o respeito. Se você quer respeito, deve ser um homem íntegro. Faça o que você diz que vai fazer. Seja um homem honesto e justo. Não ultrapasseie, minta, roube ou cause danos intencionais a outras pessoas. Nunca reclame. Ninguém gosta de um chorão. Não importa a situação, o menino sempre vai reclamar. Se o resultado já está determinado, o homem o aceita sem protestar. Mas se estiver ao seu alcance influenciar, ele tomará medidas para mudar o resultado. Ser desagradável. Um homem de verdade não agrada as pessoas. Se você diz sim para tudo, você está vivendo. Você está vivendo para os outros. Você está admitindo que sua própria opinião não vale nada. Valorize suas próprias necessidades e desejos. Seja rigoroso com seu tempo. Coragem. Se você tiver muito medo de dar um salto, não conseguirá muito na vida. Os homens devem ser corajosos, sem a nobreza de arriscar quando necessário. permaneceremos medíocres. Um homem corajoso pode proteger, lutar e conquistar. Expanda sua zona de conforto. Faça coisas fora do comum. Autocontrole. Tentações em cada esquina. Todas competindo por sua atenção. Luxúria. Fast food. Ganância. Notificações. Anúncios. Notícias. O homem que tem autocontrole em consumir o que lhe apresentam brilhará. Você pode mudar esta programação social, resolvendo o problema com suas próprias mãos. Construir. Um homem que não está construindo, está perdido. Se você não está progredindo, você está regredindo. Seja com seu físico, negócios, estabilidade mental ou disciplina geral, certifique-se de ficar 1% melhor a cada dia. Pense por si mesmo. Um homem pensativo, livre, é único. Ele não apenas segue a multidão sem pensar. Ele forma suas próprias opiniões com base em pesquisas independentes, profundas, tornando-os mais interessantes. A opinião popular geralmente é falha. O homem de pensamento livre reconhece isso. Mantém-se em boa forma. Sua aparência é a primeira coisa que as pessoas reparam em você. Se você quer ser respeitado como homem, é melhor estar em boa forma. Você comunica sua disciplina através de sua aparência. Proteja seu círculo. Um homem com propósito não perde tempo e energia com pessoas tóxicas. Essas pessoas irão drenar você e afetar seu humor. Cerque-se de pessoas ambiciosas. Pessoas que são motivadas e querem ver você ter sucesso. Dome o prazer, barato. Pornografia, álcool, maconha, videogames, fast food, drogas, netflix. Nenhuma dessas coisas deve estar na vanguarda de sua mente. Se você vai tomar um gole de álcool ou assistir a um filme, ganhe alguma coisa primeiro. O propósito é sempre o número 1. Tudo com moderação. Me diz nos comentários o que está achando do conteúdo. E não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar. Leia e aprenda. Uma mente em constante evolução agregará uma sabedoria inestimável ao longo de décadas. Os homens devem ser levados a se tornar tão intelectualmente aptos e diversificados quanto possível. Não se importar com a própria educação é uma existência triste e lamentável. Leia extensivamente. Aplique o que aprender. Seja estoico. Aceite eventos já determinados. Não reaja impulsivamente. Escolha o caminho virtuoso. Viva de acordo com a natureza. Isso é o que significa ser estoico. Permanecendo calmo, despreocupado e desenvolvendo autocontrole. Isso é o que faz um homem. Aceite as dificuldades. Uma vida muito confortável raramente é motivo de orgulho. Somente em tempos de sofrimento e dor é que um homem é verdadeiramente testado. Faça coisas que o deixem desconfortável. Desafie-se. A versão futura de você será grata. Recapitulando todos os itens para você construir sua masculinidade. Adiar a gratificação, integridade. Nunca reclame. Ser agradável. Coragem, autocontrole. Construir. Pense livremente. Fique em forma. Proteja seu círculo. Domar o prazer barato. Pare de assistir pornografia. Leia e aprenda. Seja estoico. Aceite as dificuldades. Você já pensou em que regras para construir os homens você acrescentaria? Eu vou falar a minha regra pessoal, que uso diariamente. Ore sempre a Deus. Saiba que tudo o que você tem e é, hoje, foi dado por Deus. Se você gostou do conteúdo, deixe o like, se inscreve, se ainda não é inscrito e ative o sininho, pois toda semana estou trazendo alguns temas relevantes para construir pessoas boas e melhorar o nosso dia a dia. Vou deixar uma playlist falando de autoconfiança para que você conheça o nosso conteúdo e assim fazer parte deste canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.